O número de cadeiras na Câmara de Vereadores de Rio Branco vai permanecer em 14 nas próximas eleições. A quantidade de vagas poderia ser ampliada para 23, mas pelo entendimento da mesa diretora, isso seria uma afronta ao dinheiro público. A matéria foi disciplinada nesta terça-feira por intermédio de emenda à lei orgânica do município. Os partidos tentaram forçar a barra, teve suplente que entrou na justiça para garantir o aumento no número de vereadores em Rio Branco. Pela lei, a quantidade de parlamentares das câmaras depende da mesa diretora. É ela quem reúne os parlamentares e decide de acordo com o número de habitantes da cidade. Em Rio Branco poderia ter até 23 vereadores. Nesta terça-feira, os parlamentares deram fim nessa história. O presidente da mesa diretora, vereador Juraci Nogueira, apresentou uma emenda à lei orgânica, confirmando que a capital só pode eleger 14 vereadores. O projeto de lei apresentado com o aval dos outros parlamentares já decide quantas cadeiras serão disputadas na eleição do ano que vem. Juraci Nogueira disse que a medida é uma forma de economizar e respeitar a população. Se o Estado tem 24 deputados estaduais, seria uma afronta ao dinheiro público a Câmara de Rio Branco ter 23 vereadores. O orçamento da Câmara não comporta 23 vereadores. Então os vereadores, em reunião e em discussão, decidiram por continuar os 14 vereadores a partir de janeiro de 2013. Com um orçamento de 12 milhões de reais para ter mais vereadores, a Câmara precisaria fazer alguns ajustes. Primeiro, reduzir o salário do parlamentar, já que não pode mexer no do servidor. A verba de gabinete sofreria uma queda substancial.